Olá galera, meu nome é Elvis Pereira dos Santos, sou do canal Criatório Braço de Ouro Galera, estou passando aqui para dar uma dica para vocês, que é passarinheiro e gato está perturbando o criatório, deixando os bichos estressados, passarinho e você não quer fazer mal para o gato Galera, chegou um produto aqui, afasta gatos, da Citromax é um produto, é umas pastilhas que você tem que passar uma vez por semana lá no quintal e tirar a coisa que atrai gato, que nem a própria ração do cachorro, lixeira com um pedaço de carne alguma coisa assim, que atrai os gatos você tira tudo isso do seu quintal e põe essas pastilhas aqui, afasta gato beleza? Um forte abraço do amigo Elvis, fica com Deus e até a temporada de torneio fiquem com Deus gente, até o próximo vídeo